O que a senhora tá fazendo aí, mãe? Tão triste! Valeu, meu Deus do céu, mãe! O que foi que fizeram com você? Sua cara tá toda batida e inchada! Ai, minha Nossa Senhora! Sua mulher me bateu, quebrou meus dentes, filho! Eu não acredito não, mãe, que ela teve coragem de fazer isso com a senhora! Meu Deus do céu! A senhora nem tá falando! Eu vou atrás dela agora, mãe! Vou levar ela pra polícia! Ela vai ver! Ô, meu Deus! Ei, você tá indo pra onde? Foi de embora! Você pensa que vai fazer tudo o que você fez e vai ficar impune? Eu vou sumir no mundo! A cara vem amerecer tudo o que eu fiz com ela! Pensa que eu não vi ali minha mãe com a cara toda quebrada, sua desumana! Me solta! Você vai pra cadeia, isso não se faz não! Minha mãe já é uma senhora! E você, em vez de dar uma moicarinha a ela, quebrou os dentes da bichinha tudinho! Porque ela é ruim, ali é ruim, ela só é boa pra você, pra mim ela é uma cobra! Uma cobra o quê? Agora você vai ver o que é uma cobra! Eu vou lhe levar agora pra delegacia! Não, eu não posso ter certeza! Você vai pagar por um crime que você fez! Você pegou a cara da minha mãe! Solta! Vambora, vai pra delegacia agora! E aí, gente, eu tô agindo certo, levando essa bandida pra cadeia? Deixa aí nos comentários! Bora! E aí, gente, eu tô agindo, 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 eu